Ela tava portada na minha N1 Toda glamurosa, sobe na garupa, empina o bumbum Eita mina gostoso, encostamos na praia Ela atira o vestido, a pulseira, a vivara reflete o sol Biquíni vermelho, solta o cabelo, mergulho na água, parou o futebol O que? Todo mundo quer saber Quem é essa mina de vermelho que folou com você? O que? Ninguém tá entendendo, é modelo ou é o que? Tá fora do normal, deve ser da TV Tem o rosto lindo e o corpo escultural Quem é essa mina de vermelho que chama tanta atenção? É paniquete, modelo ou bailarina do Fausto? Quem é essa mina de vermelho que chama tanta atenção? É paniquete, modelo ou bailarina do Fausto? Quem é essa mina de vermelho que chama tanta atenção? É paniquete, modelo ou bailarina do Fausto? Ela tava forçada na minha R1 Toda glamurosa, garupa do ruivo, empina o bumbum Eita mina gostoso, estamos na praia Ela atira o vestido, a pulseira, a vivara reflete o sol Biquíni vermelho, solta o cabelo, mergulho na água, parou o futebol O que? Todo mundo quer saber Quem é essa mina de vermelho que colou com você? O que? Ninguém tá entendendo, é modelo ou é o que? Tá fora do normal, deve ser da TV Tem o rosto lindo e o corpo escultural Quem é essa mina de vermelho que chama tanta atenção? É paniquete, modelo ou bailarina do Fausto? Quem é essa mina de vermelho que chama tanta atenção? É paniquete, modelo ou bailarina do Fausto? Quem é essa mina de vermelho que chama tanta atenção Pony Cat, modelo ou bailarina do Fausto Pony Cat